Já tá indo né? Fala galera Aí tamo andando com o carro troquinado Com o carro todo de moto Olha o Morrinho, filma o Morrinho Morrinho virou, senão a gasolina vai te acordar Ó, tá forte Muitos carros vão pegar fogo Tá Tá Parem de fogo Morreu Filma Arrancou de segundo Ó diabo, você falou que esse carro pode chegar a fogo, velho Não, não é só um rolêzinho Cenas a seguir podem ser fortes, mas refletem a realidade da maioria dos brasileiros Não sou especialista da área, não se baseie somente nas informações desse vídeo Isso pode danificar o motor e o carro Não nos responsabilizamos pelos danos causados por este conteúdo Na dúvida, não faça isso Aí filma tiradinho lá pra frente Morro É É, Joaquim Oi Nossa, tá quente? Não tá conseguindo Só o carro não parar aqui, é difícil pra gente fazer o teste Ó, não morreu não Filma a frente Ó, tá com a porta arrancada, ó Ó Ó O carro tá terminado mesmo Tá pedindo pra chamar, só que eu tô no centro da cidade aqui, que é certo, tá chamar de centro Tem meu trânsito na quarentena aqui, tá continuando Ai, tá morrendo, olha aqui Vai pega, tô entrando Deixa eu enganar aqui, pega Ó, chamadinho, vou passar lá no cara aqui no meu carburador Vou ter que ajustar a lenta um pouco No meu retorno, ela tá, ela tá ainda morrendo Eu tô com medo desse, dessa casa do meu retorno invasar Por isso que é bom fazer o teste Tá chegando no meu carro aqui no meu carburador Cuindo, tá powered Eu tô com medo Pô tô com medo Põe facilidade Eu tô com medo Caraca 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 O cara é meio subida… Olha, pode ser melhor não Deixa eu ver qual te falou Eu achar que vou passar direto Ela tá melhor? Ela tá melhor que antes Que antes e tava morrendo muito, entendeu? Agora ele tá mais firme, só que você tá no cabelador Mas não posso caralho aqui nesse cidade não Esse daquizinho por usar é foda Tem que ter noci, não, ó O pau é que o carro não tá morrendo, isso é o que é mais importante Entendeu? E se ele morrer também, ele pega fácil também Vamos voltar pra casa, eu faço os ajustes Aí eu sento, levo o carburador também Aqui ó, o câncer tá ferrado Bora filho, ó Que é nova o trânsito aí, você já tá com o carro lá Assim é loucura Mas eu prefiro andar em rua larga assim, com os fachos Os carros baranhos conseguem um, o trânsito continua Ela tem uma palma que você pode andar em barreira e carreira O câncer não tá morrendo, ó Eu também tenho que ajustar o ponto dele, né amor Olha só Ah sim, tá normal, o carro tá andando bem aí, ó Ó, 60 Uma máquina Aqui, tá cheio de buraco Então eu não confesso que eu não sei se você sento, mas nem se nada Até uns 100 tá ótimo Deixa o carro no vídeo Eu já vou fazer terceira e pegou É, vamos lá pra casa Ah, nossa Eu dei uma chochada, deve ser a gasolina Deu uma faltada, tá bom, primeiro que eu gostar aqui vai ver essa gasolina Vamos ver se eu posso olhar só ali Ó, tá dando, parece uma falta de gasolina Vamos gostar aqui agora Vamos ver Deixa eu ver se ele vai ligar, que eu acho que é do ar em mangueira Vou ligar aí, boa Eu acho que a mangueira já tá... Ela não está vazio não, está na metade, mas... É, parece que é uma fã, sabe? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O carro tá andando, hein Ele tá pedindo pra acelerar, não, dá mesmo Mas lá, ele tá morrendo Ele tá morrendo Ele tá morrendo Ele tá morrendo, tá? Na volta da aceleragem ele tá morrendo Ele tá morrendo Ele tem que adaptar com esse novo jeito que eu não vou Agora é acelerar de isso, olha aí, vai, ó Tá muito forte Tá feragem Trânsito é ruim de medir porra disso, galera Vai ser a medir gasolina aqui em Columbia Braille Não tem que agarrar daí, ó A não chega gasolina aqui dentro do carro também Parou, vou Nossa, tá parado pela polícia Parado Tá parado, deixa a garrafa Nossa, a gente tá parado muito Pô, cara, tudo bom Pô, Rue, tá nessa Deixa eu parar aqui, ó Deixa eu colocar aqui, ó O cara me sacanhou Tá vendo, só parado da carrega O que acontece? O nível já não tá dando pra mangueirinha, tá vendo? Vou dar uma ligada ali, pra dar uma enchida A mangueirinha só um pouquinho, ó Depois vai ali no coração, tá vendo? Aqui é filho, boa, os paraneiros do trem, vem no trem Boa, nós tô com ele A mangueirinha ficou redinha Ela tá levantando E ela tava grudada Por que não tá acelerando muito? Ela tava grudada no fundo do litro lá Mas tá andando, galera, tá andando, ó Tá bom Vai ter vontade de subir o morro mesmo Não vou ficar subindo o morro, não? Cadê, se eu subir o morro, a gasolina vai embora E o ponto dele, ó Não tá tão legal, não Ó, mas não tá morrendo fácil Só morre quando eu tô acelerado de pé Mas é só de moto Eu tenho que ajustar ele agora, né? Mas tá apontando, ó Ó, a fonte com as duas Entendeu? Tem pedras ali, né? Agora eu vou pegar uma água Você vê quantos minutos tem? 23, quase 24 Aí deu pra cuidar uma brincada, né? Quer ver como vai ver agora? Tá ao vivo ainda Tá ao vivo Tá ao vivo Tá ao vivo Ô, morreu, morreu 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 aqui, morreu lá Aí, ó Tá aí Tá ao vivo aí Nem mexendo aí não Vou desligar ele agora Vamos matar ele, ó Isso aqui também Essa palminha Tem que agitar tudo isso também Mas foi bom, ó Uma coisa que eu percebi Agora tá quente isso aqui, ó Tá pegando fogo Significa, então, que esse ar tá entrando quente Aqui tá gelado Mas é muito Tá vendo? Não tá dando água Ó Dá pra ser com a mão Tá geladinho, né? Tá geladinho Mas aqui tá pecado Aqui não dá pra suportar o calor não, ó Aqui tá mais quente ainda Mas tá aí, ó Funcionou Só que aqui o desnível aqui, ó Não dá nem pra gente ver Mas olhando assim, ó Quer dizer, a linha disso aqui, ó Tá batendo aqui, ó Então Pode ser isso que deu essas palhas aí Só tem que ajustar esse Essas pecinhas aqui Pra ver se fica bacana